Por que as coisas pra você é tão difícil? Vamos descobrir? Por que as coisas pra você é tão difícil? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Opção 1 é o cristal dourado, opção 2 é o cristal roxo. Pra você que escolheu o cristal dourado, por que as coisas pra você é tão difícil? Bom, aqui fala que as coisas pra você é tão difícil porque você tem algum tipo, tá? De caminho fechado, tem algum probleminha espiritual na sua vida que tem que ser corrigido. Opção 2 é o cristal roxo, por que as coisas pra você é tão difícil? Bom, aqui fala que as coisas pra você é difícil porque você é uma pessoa que não tem tanta fé, tá? Tem hora que você acredita, tem hora que você não acredita e isso traz empecilhos, tá? Mas não é nada espiritual, é só falta de positividade. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776.